O SPORTEV Rolou para o Mazinho Pé canhoto do Mazinho Tem defesa do goleiro A bola volta para o zagueiro A tentativa da bicicleta A bola Elvis da cobrança Vai lá em cima para atirar no Vitor Souza Vai ficar com arremesso o time Elvis jogando a bola Nas mãos do Vitor Souza Que faz a defesa Vitor Souza foi eleito O melhor goleiro Deu certa jogada Vindo o Bruno Bruno Lopes domina Trabalha para a direita Para Lídio Vem o cruzamento para a área Vai lá em cima Vitor Souza fica com ela É o que realmente importa Saída do Vitor Souza Acabou dando um lançamento Para o filho do Monilha Volta a Borges Recomeça Joga até o goleiro Vitor Souza Paulo Bola Errada ali do Vitor Souza Ele com o Tote Vitor Souza Primeira participação do Bruno Lopes As novidades dessa série B Operário Teve câncer de próstata Faleceu Muito jovem 52 anos Hoje o Cuiabá Dirigido por empresários Presidente Reposição do Vitor Reposição do Vitor Agradece Faz a defesa Chegou o time do Oeste Mas o Vitor Souza Bem posicionado Faz a defesa Obrigado